Ajustei minha nave e quero ver os caras pegar Vida de artista tá difícil de viver Tô com o bolso cheio, você pode confiar Da vida antiga, prefiro nem comentar que eu tô lacrado Filmado dentro do sul filmado Numa quatro por quatro com mais quatro bebê Não quero saber como que isso começou Só quero a certeza que não pode acabar Tem várias delas com o rosto de cinderela Que pensa em igual cruela e na cama é uma cadela E ela sabe disso, quer fuder comigo e fica sem compromisso Sem compromisso eu vou, vou cantar os motor Já liguei o Luanzinho pra ligar os robôs Frenta de mocola, toque da meiota, tacando as puta na garupa Que os moleque pilotam, elas molacham, tá tacando a roda nas alturas Que a vida é louca, vem e vai, elas querem o pai Não quero ser teu vício, não quero compromisso Tá sempre me pedindo mais, pra mim tanto faz Cê gosta do perigo e se envolve comigo Que a vida é louca, vem e vai, elas querem o pai Não quero ser teu vício, não quero compromisso Tá sempre me pedindo mais, pra mim tanto faz Cê gosta do perigo e se envolve comigo Na carada da noite me liga bandida, sabe vai ter uma chance e nada mais Aproveita sua brisa, gingou de tequila, a vontade garota se satisfaz Cê tá com os mais mais, bebê, não vai passar vontade O fim é triste, sem você, com você é nível high Tô na paz, bebê, e pra amor, tô offline Tô correndo, sigo em Victor, longe da falsidade Tô fazendo amor porque tem um motor Se eu não tivesse, não seria assim Fata essa digi, acho chover de Já tô chapadinho, lembrando do beijo da morena Tô fazendo amor porque tem um motor Se eu não tivesse, não seria assim Fata essa digi, acho chover de Já tô chapadinho, lembrando do beijo da morena Me olho no espelho, vejo a vida sofrida Atropelei essa fase, deixei só a alegria Fazendo dinheiro em cima da batida Banqueiro brasileiro com conta na Suíça E as danada, tá tudo por uma mídia Ande da safada, rebola pra quem cria Ela quer rodar um mundão com esse rabetão Vai ser um avião entrando em um avião Sua puta gostosa, se joga na tropa Louquinha, bavuda, até altas horas Chamar as amiguinhas, somente as que gostam Que eu não, Lanzinho, Pedrinho, te soca Sua puta gostosa, se joga na tropa Louquinha, bavuda, até altas horas Chamar as amiguinhas, somente as que gostam Que eu não, Lanzinho, Pedrinho, te soca Já vou deixar naquele salve Mas tem um detalhe É só pros de verdade E não pros falsidade Sem simpatia Sem conjeça Sem gracinha Bravo sem risadinha Porque o menor é traque Destaque Na minha nave o adesivo de Jesus tira a maldade Eu tô correndo de intriga e de enrosco Antigamente tava osso É Agora as puta que é sinceridade Tô bonitão de pulseira e corda de ouro Na captura do tesouro Ali babai é criminoso Oh Eu não tenho cara de bobo Eu tô quieto mas tô disposto Uuu uuu E aí nada é lãozinho Que a vida é louca Vem e vai Elas quer o Pai Não quero ser teu vício Não quero compromisso Tá sempre me pedindo mais Pra mim tanto faz Você gosta do perigo E se envolve comigo Que a vida é louca Vem e vai Elas quer o Pai Não quero ser teu vício Não quero compromisso Ta sempre me pedindo mais Pra mim tanto faz Você gosta do perigo E se envolve comigo Obrigado.